Apesar dos animais domésticos ganharem cada vez mais o espaço no nosso dia a dia, ainda é triste a realidade de maus tratos e abandono, principalmente se esses animais moram nas ruas. Passado o pico da pandemia, constantemente animais continuam sendo abandonados pelas ruas, e esse número tem só aumentado em todo o país. A Organização Mundial da Saúde estima que só no Brasil existam mais de 30 milhões de animais abandonados e que sofrem maus tratos. Aqui em Teresina, o último crime de maus tratos foi bem chocante. Animais de rua foram carbonizados. Assim explica a Raíssa Rocha, protetora de animais da capital. Já foi feita a denúncia junto à delegacia, a perícia já veio, já fez a primeira parte, levou corpinhos dos bichinhos que estavam queimados. Tem uma outra parte que não pôde ser mexida, porque eles têm as especialidades de cada um, então, como não é de diligência da Delegacia do Meio Ambiente, vem outra polícia para poder fazer o isolamento do local e fazer a retirada dos escombros, para poder ver se ainda encontra outros corpinhos. Maus tratos contra animais é o quinto crime mais cometido em todo o país. Segundo informações da protetora de animais, essa não é a primeira vez que o crime acontece aqui no local. A praça é cheia de gatos, pois todos os dias acontece abandono de animais, o que também não deixa de ser caracterizado como crime. Apesar da legislação brasileira configurar maus tratos como crime, a protetora explica que constantemente o abandono é comum. Diariamente acontece essa situação de abandono, não só aqui, mas tem muitos pontos de abandono na cidade de Terezinha. Isso se dá unicamente pela falta de políticas públicas, não temos castração na cidade e aí aumenta os animais, principalmente gatinhos, que proliferam muito rápido. Eles podem ter quatro gravidezes durante um ano. E aí cada gravidez com seis bebês, então é uma quantidade muito grande de animais. Acabam que as pessoas abandonam esses animais, eles morrem a esmo, as pessoas maltratam, eles abandonam com os olhinhos fechados, que não tem a mínima chance de sobreviver.